Morreu num hospital de Los Angeles Carrie Fisher, a eterna princesa Leia da saga Star Wars A Guerra das Estrelas. Fisher, de 60 anos, não resistiu às consequências de um grave ataque cardíaco de que foi vítima na passada sexta-feira, cerca de 15 minutos antes da aterragem de um avião que ligava Londres a Los Angeles. A atriz estava em digressão para promover um livro autobiográfico, no qual relembra passagens do período de rodagem do primeiro filme da saga A Guerra das Estrelas.